Fala, galerinha! Está começando o Sem Leitura, Sem Ganho, na sua nona edição. Então, para você, antes de mais nada, quiser conhecer os outros oito livros que eu já indiquei, específico na área de análise, análise técnica, não deixe de conferir. Eu vou colocar aqui em cima, no card, a playlist para você visualizar os livros anteriores. Hoje eu vou falar de um livro muito especial, técnico e extremamente acadêmico. Technical Analysis, The Complete Resource of Financial Markets Technicians. Esse livro são dos autores Charles Kirkpatrick e Julie Dockers. Aliás, a Julie Dockers eu tive o prazer de conhecer este ano, 2019, lá em Nova York. É uma PHB, sabe muito de mercado, foi um tremendo orgulho na minha carreira conhecê-la. E, de fato, a realidade dela, pessoalmente, é o que está registrado aqui, por isso é a minha indicação. Esse livro, ele é um livro, como eu disse, muito acadêmico. Para você ter uma ideia, para você que quer fazer certificação internacional usando análise técnica, esse livro é recomendado para os três níveis, level 1, level 2 e level 3. Aqui a gente vai encontrar todas as percepções de mercado e todos os estudos fundamentais para você ser um bom analista técnico. Tanto pela parte teórica, que vem da teoria de Dow, quanto pela parte prática, ligada, por exemplo, estatística, trade systems e encontrar o seu método. Aqui você vai encontrar uma enxurrada de indicadores técnicos, esses que já são amplamente conhecidos por aí, mas estudados de maneira detalhada, com a fórmula. Aqui você vai encontrar padrões de mercado, mas não esse só o cabeceão, o fundo, o topo do, você vai encontrar outras técnicas e outras questões muito mais específicas. Claro, muita coisa no mercado internacional, mas que pode ser, sim, aplicada ao mercado brasileiro. Esse livro só tem em inglês. Inclusive, foi uma das minhas perguntas para ela esse ano em Nova Iorque. Falei, pô, não dá para você traduzir para português? Aí ela disse que não, porque o Financial Times, que a editora é dona dos direitos autorais, então ela só fez em inglês e em mandarim. Então não tem em português. Segunda edição, Technical Analysis, The Complete Resource of Financial Market Technician, é um livro para o analista técnico se formar, desenvolver e se tornar muito melhor do que é antes de ler, justamente porque ele traz um estudo muito completo dos sistemas, das técnicas e, sobretudo, da combinação das análises estatísticas e práticas do dia a dia de mercado. Sem leitura, sem ganho, ora, não vamos comprar livro pirata por aí e pegar PDF, né, gente? Vamos comprar o original, vamos dar uma moral para o autor, como sempre. É importante para a carreira, para o dia a dia. Eu fico por aqui. Se você curtiu, curte o canal, faz aí seus comentários. Se tiver algum livro que você queira que eu comente, escreve nos comentários que eu passo para vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho